Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aproveita, já se inscreve e vem fazer parte da nossa família. Me segue também no Instagram, que tá aparecendo aqui na telinha, tá? Volta. Bom, gente. Vou gravar um vídeo de rotina mesmo, como sempre. A casa tá uma zona. Deixa eu ver. Desde ontem meio-dia que eu não arrumi mais. Aí, tá tudo aqui pra fazer. Tá desde ontem meio-dia mesmo. Tem panela. Vou dar um giro aqui pra vocês rapidinho. Lá fora nem fica. Ah, tá até escuro. Fechei até a porta. Aí, eu também tenho roupa pra estender. Eu tenho pra bater. Ah, já bateu. Aí eu tenho pra estender agora. Vou passar só uma água mesmo no banheiro. Só pra... Tá limpo, tá mais ou menos. Gente, é que hoje tá tão inovado. Eu não gosto de ter inovado, não. Não vou mentir. Não fico muito bem, não. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E daqui a pouco eu vou mostrar também o canteiro que ontem a mãe plantou. Tem cebola e tem uns coentrinhos que ela plantou ontem. Que era pra esse lado. As pessoas já viram no Instagram. Por isso que tem que seguir lá. Que era pra esse lado aqui da cerca, né? Vamos pra vocês assim, mostrando, né? Ó. Ele era aqui. Eu acho que vocês já viram ele ali, só porque não tinha nada plantado. Vem aqui. Vem nesse lugarzinho aqui. Aí, ele botou pra cá agora, ó. Lá está a cebolinha. Tá plantado lá. Tudo bem. Pesadinho. Esse aqui é uns pezinhos que ele cobriu assim, pra modificar a galinha não beliscar onde é que ele soltou ela. Aí é o de goiaba, esse pezinho aqui. Esse aqui eu não me esqueci de que é. Hum, não sei se é de laranja. Nem sei. Aí, depois eu vou mostrar pra vocês lá de pertinho. Mas é bem coisadinho, bem pequenininho. Bom, gente. E aqui tá assim, ó. Tá essa zoninha aqui. Ele botou essa pimentinha aqui pra mim plantar. Tá seca, né? A foca. Tá seca e ele quer que eu plante lá. Não sei se vai dar certo, mas ele quer. Tem alguns copos aqui. A pia tá daquele jeito a colar, como vocês podem ver. Muita panela ali. Suja. Mas não tem muita louça, não. Só porque tá com um aspecto de muita bagunça. Muita bagunça mesmo. Mas não é louça. Só as panelas mesmo, pra vocês lavar. Eu vou lavar e cortar o tempero pra não botar no arroz. E fazer arroz. Já tenho feijão cozido. Não foco o celular. Tá de mal com a minha vida. O fogo tá assim. Porque eu saí e ele apagou. Mas tem as brasinhas e acende de volta. Tá muito sujo aqui. Também vou varrer. Varrei aqui no chão. Aí eu vou passar o pano aqui. Jogar tudo pra cá. Passar um pano molhado aqui. Aqui tá precisando ajeitar já de novo. Aqui tem as garrafas pra lavar. Aqui é de leite. Puxa a mãe também vai fazer picolé. E tal. Vou lavar também essas garrafas aqui pra encher d'água. E é isso, gente. Vamos lá cuidar na vida, né? Fiquem aí com o vídeo. Fiquem aí com o vídeo. Fiquem aí com o vídeo. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Já limpei. Já cortei cebola que a mãe tinha plantado ontem. Aí já ajeitei o fogo. Aí agora eu vou cortar os temperos pra fazer o arroz. Vou botar só alho mesmo. Um pouquinho de cebola, um pouquinho de cebola, bem pouquinho, eu não gosto, alho e vou ver se ainda tem cheiro verde. Vou botar também. Aqui ficou também limpinho. Gente, olha como ficou a minha cuscuzeira. Isso aqui não é mais cuscuzeira, né? Olha como é que tá. Preta, 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 porque ela afunda, o fundo dela todinho dentro do fogo. Completo dentro do fogo. Não tá? Também tem que ter mais lenha, só tem esses pauzinhos aí. E é isso, gente. Vou fazer aqui o arroz. Vamos vendo. Bom, aí a Maria tá aqui. Dei água a ela. Sabe o que ela fez? Tava dormindo. Só de calcinha. E cagou a rede inteira. Ai, ai. Criança, né? Então é isso, gente. Vamos lá. Vou deparar aqui o arroz que já é mais de 10 horas. E ainda vou fazer o arroz. Ai, Jesus. Preparam as pimentinhas aqui. Tamanha do seu cebola. O celular hoje tá de mal com a minha cara. Acho que vou fazer só deixa o tipo de arroz mesmo, já dá. Vou passar só uma guinha aqui. Que pode ter andado alguma coisa. Tem que lavar, né? A água. Que é isso, Maria? A gente vai cortar o tempero, né? Aí vai que tá sujo. Alguma coisa. Tchau, tchau. Amém. 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 Bom, a gente já botou a hora no fogo. Aí agora vamos passar aqui pra sala, se esse celular focar hoje. Aqui na sala tá assim... A gente tá dormindo, vou falar baixo. Aqui tá precisando de ajeitação, mais ou menos Tirar esse olho dali, porque aqui não é um lugar Aqui tá assim Bagunça Aqui também tá assim Tá um pouquinho de bagunça Ali tem que tirar a terra E lavar o chão Vou lavar o chão, bicho, quero ver se vamos lá E ajeitar de espelho, né? Porque pelo amor de Deus Shorts antigos, temos Então, ajeita aqui O espelho que dá Essa lindeza aí De sujo Se quer o Natalio que passa aqui na frente Com a Ivy, aí ela fica tacando a mão E também, quando ela tá No carrinho, aqui também tem Uma marca, que ela fica tacando a mão E é isso, gente Tava meus cabelos bem hidratados Tá muito hidratado Então é isso, vamos lá começar Aí eu boto pra dentro isso aqui Coisa fia Vamos lá começar a lavar Música 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 E aqui também eu já lavei o banheiro. Menos aquele espelho ali que nunca se ajeita. Mas ficou bem limpinho. Que é o bonequinho dela. Nossa, que é um recebido que eu recebi de amiga ontem. Que eu esqueci de mostrar no Instagram. Mas ficou tudo limpo. Aqui fica deixado de comer. Desde que a gente veio pra cá que a gente tá sem descargo. Já faz muito tempo. Muito, muito tempo. A gente tem cinco meses. E ela já tem oito. Aí faz tempo que a gente tá sem descarga. Então, meu amor, isso foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de deixar o like. Se inscrever. Ativar o sininho também. Pra você notificar dos próximos vídeos. Me seguir também lá no Instagram. Que lá eu tô sempre interagindo por lá. Postando enquete. Fotos. Essas coisas. Então, não esquece de me seguir lá também. Então, é isso. Até o próximo vídeo.